Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View. E hoje eu estou na Nissan AB Mobara, no Rio de Janeiro, para mostrar para vocês o mais recente lançamento da marca. Temos aqui o Nissan Versa SR2025, que custa a partir de R$ 123.990. Porém, essa unidade na cor cinza grafite está um pouquinho mais caro, custando aí R$ 125.940, conforme vocês podem perceber ali. E aí, meus amigos, será que vale a pena esse carro nessa versão, trazendo motor aspirado, enquanto a maioria dos seus concorrentes trazem motorização 1.0 turbo? Fica comigo até o final para você conferir tudo o que este sedã traz. Começando pela frente, já uma novidade, né? Acabamento em preto brilhante com essa nomenclatura SR aqui na grade, estilo V-Motion, ficou uma cara mais agressiva, né? Essa versão tem esse apelo um pouco mais esportivo. No logo da marca, que inclusive está atualizado, você tem aí toda a parte de segurança semi-autônoma, com uma alerta de colisão frontal, com frenagem autônoma de emergência. E tem presente em todas as versões. Acabamentos em cromado, se interligando com esse desenho da iluminação, que infelizmente não é full LED. Já já eu acendo para você conferir. E também temos luzes amarelas na parte inferior, no farol auxiliar de neblina. E olha o ponto muito positivo. Uma câmera frontal aqui, escondida, lembrando que é o sistema 360. Vincos bem marcantes nessa lateral do capô. E falando em lateral, conjunto de rodas, mesclando dois tons de acabamento e a medida 205-55 Arur 16. Retrovisor também em brilhante, nessa versão SR, com repetidor de seta e a câmera lateral. Coluna B em volta de toda a área envidraçada, tudo escurecido, com o botão da chave presencial. Não temos sensor de ponto cego nessa variante. Eu gosto bastante desse aplique preto aqui, dando uma pegada de teto flutuante para esse carro. A roda de trás, infelizmente, não vem com freio a disco. Detalhes de acabamento aqui da caixa, para vocês verem o capricho da marca. E mais uma novidade dessa versão, esse aerofólio, spoiler, nessa tampa do porta-malas, ficou legal, com o logo SR presente novamente, logo da marca e o nome do carro também. A lanterna, assim como lá na frente, não traz iluminação em LED. É um desenho bem agressivo, invadindo bastante a lateral do carro. Temos aqui a câmera de ré e o para-choque com sensor de estacionamento. Esse difusor com uma pegada esportiva, agressiva também. E essa imitação de fibra de carbono com iluminação refletiva. Porta-malas desse carro, é um ponto muito bom também. O acabamento é padrão da categoria, lembrando que são 482 litros, com esse grande recuo na lateral. Os bancos são bipartidos. Aqui em cima, uma luzinha. O pescoço de ganso não tem uma cobertura. Então, quando você fecha aqui, pode ser que atrapalhe um pouquinho na hora que você for colocar as suas malas. Brake light integrado. E aqui em cima, o acabamento na metade da tampa. E basicamente, é só isso que você encontra aqui nessa parte de trás. Lembrando que a suspensão desse carro nesse ano 2025 foi reestruturada para reduzir ruídos. E lembrando que ele tem 41 litros à medida do tanque. E falando em medida, 4,49 metros de comprimento, 1,74 de largura, 1,46 de altura, 2,62 de entre-eixos, altura do solo 13,8 centímetros. O acabamento interno nesta versão SR ficou diferente também. Olha só que banco bonito. Nessa parte superior, acabamento rígido, com uma leve textura, maçaneta em cromado e couro, onde você encosta o braço com essa costura vermelha. Comando do vidro elétrico, somente o do motorista, que é automático um toque. E novamente, aquele detalhe imitando uma fibra de carbono. E o retrovisor elétrico. Saída de som normal, porta-garrafas e porta-objetos. Não tem uma soleira, acho que merecia, né? Por ser essa versão mais esportivada. Alavanca para abertura da tampa do porta-malas, tampa do combustível e capô, ajuste da altura do fachor do farol e pedaleiras normais. E esse banco, novamente mostrando aí para vocês, ficou bem legal, né? Trazendo detalhes em vermelho, tecnologia zero gravity, anti-fadiga, mas a forração é em tecido, com abas pronunciadas. E temos aqui a etiqueta dos seis airbags. Mais abaixo, proteção plástica com ajuste manual de altura e também inclinação. E aqui dentro, volante forrado em couro com base achatada, logo Nissan, configuração de volume e também dados do painel e aqui do piloto automático convencional. Ache de seta com acendimento automático e aqui limpador dos para-brisas com a função intermitente. O ajuste da coluna você faz de forma manual, tanto altura como profundidade. Versa em funcionamento conferindo o painel semidigital, desse lado esquerdo uma tela de sete polegadas, do outro lado a velocidade convencional. Abaixo você observa o nível do combustível e aqui mais ao centro posição do câmbio, relógio e também a temperatura. Através desses comandos você consegue trocar bastante coisa aqui no lado esquerdo, por exemplo, visualizar dados da multimídia mais ao lado média de consumo e também aqui um gráfico para você ter um controle maior. Além disso, velocidade digital, temos também aqui computador de bordo com média de consumo novamente e mais informações conforme você vai andando com este sedã. Auxílio de condução, toda a parte de segurança aparece neste menu e a temperatura do motor e configurações gerais de controle de tração e estabilidade. Além disso, assistência ao condutor, freio de emergência, auxílio de estacionamento, temporizador de alerta e alerta de baixa temperatura, personalização da tela, definições do veículo, como alerta de porta traseira, iluminação, indicador de direção e também limpador de para-brisa, dados de manutenção, relógio e também configurações de fábrica. E é isso que você encontra neste painel semi-digital. Multimídia, pessoal, uma tela de 7 polegadas, diferentemente da versão top de linha e temos aqui Apple CarPlay e Android Auto por fio e traz também esses comandos físicos que eu gosto, principalmente esse de volume, além desse aqui do menu principal. Na verdade, a tela inicial que vocês já estão vendo dividida aqui em três janelas que dá para configurar de várias formas. Comando de telefonia para conectar o seu smartphone, dados de áudio, na verdade aqui a fonte de áudio, você ouve a MFM, Bluetooth e também entrada auxiliar, além de um pendrive, logicamente, configurações referentes a todo esse sistema, conexão, parte de som, volume e sinal sonoro, relógio, customização da tela inicial, dados da câmera também e outras coisas. Falando em câmera, quando você aperta aqui este comando, ela abre nenhum carro nessa faixa de preço, nessa categoria traz esse item. Então, ponto muito positivo. A qualidade é interessante, não é aquela incrível, mas com certeza ajuda muito na hora que você for estacionar e quando você vira o volante dessa direção elétrica, a linha guia acompanha o ângulo, beleza? Aqui você passa as faixas, comando de voltar e temos aqui a possibilidade de você fazer também a transição das faixas das músicas que você está ouvindo. Se você achou esse sistema um pouco simples, eu recomendo você entrar lá no nosso site fastcarville.com.br porque lá você encontra o Streambox, você conecta esse Streambox na USB do seu carro e ele libera automaticamente Amazon, Netflix, YouTube e também vídeo em movimento. Realmente é uma coisa bem interessante, acessa lá, não perde tempo. Mais acima, comando de alerta com essas saídas de ar numa posição bem legal e configuração do ar-condicionado, não é digital, mas é um ar que gela bem. Eu já testei esse carro durante sete dias em outra versão e eu achei bacana. Posição do vento, a função do ar-condicionado propriamente, intensidade e a temperatura juntamente com recirculação e desembaçador. Tomada USB do tipo normal e aqui uma tomadinha 12 volts com carregador de celular por indução e o câmbio automático CVT que simula seis velocidades. Um ponto legal também desse carro quando você aperta este botãozinho aqui ele aciona o modo esporte e temos botão de ignição start-stop com esse preto brilhante no acabamento. Dois porta-copos o freio de estacionamento é normal não é eletrônico a chave desse carro foi atualizada na linha 24 barra 25 trazendo abertura e fechamento das portas porta-malas e acionamento da buzina. O apoio de braço forrado em couro bem macio diferentemente do banco que é em tecido e aqui um espacinho legal também com tomadinha USB do tipo C porta-luvas com espaço muito bom porém não tem iluminação bem fundo retrovisor não é eletrocrômico luz da cabine amarelinha PQP para todo mundo menos para o motorista para sol com espelho sem luz e desse lado a mesma coisa. E no quesito acabamento material rígido aqui em cima mas você percebe que é um plástico de melhor qualidade quando a gente compara por exemplo com o Volkswagen Virtus só a título de registro para vocês e aqui essa grande forração em couro bacana com costura vermelha em volta da saída de ar esse preto brilhante é uma interna até que agradável galera nessa faixa de 125 mil reais qual a sua opinião? Vamos conferir detalhes traseiros aqui atrás uma coisa que eu achei interessante o acabamento da porta segue o mesmo padrão lá da frente aqui em cima material rígido com esse couro onde você encosta o braço e essa imitação de fibra de carbono com a maçaneta em cromado e temos saída de som com porta garrafas também não tem soleira os bancos apesar de serem em tecido são muito bonitos com essa lateral aqui toda vermelha nessa parte também apoio de cabeça para todo mundo é um apoio integrado fica faltando aquele apoio de braço aqui no meio infelizmente e tem isofix também e vamos entrar para conferir o espaço interno apesar desse carro ser um sedã compacto até que ele é bem espaçoso pessoal olha só eu na minha situação com metro e 72 fico aqui tranquilaço sobrando duas mãos praticamente lembrando que esse banco está bem para trás agora eu senti falta aqui de porta revista somente desse lado que você encontra o espaço para o pé é de boa também bem alto e temos aqui somente uma tomadinha USB do tipo C fica devendo saída de ar infelizmente o túnel central é razoável não atrapalha tanto uma terceira pessoa que vem sentar no centro PQP retrátil conforme eu já tinha dito para vocês ajuste da altura do cinto dá para fazer e tem essa luzinha aqui no centro também amarelinha certo e no quesito altura de cabeça é esta a minha situação aqui neste carro galera fica um pouquinho complicado se você sentar de forma correta ereta eu com 72 estou batendo a cabeça aqui então é um pouquinho realmente bem difícil principalmente se você trouxer uma pessoa com uma estatura maior mas é um banco confortável eu gosto dessa aba aqui bem elevado aqui para a lateral ele te dá uma percepção de carro esportivo estou exagerando um pouquinho comenta aqui embaixo mas no quesito conforto até que é interessante mesmo sendo forrado em tecido a minha situação de perfil aqui para você conferir e é isso vamos ver agora motorização apesar da sigla SR o Versa infelizmente não traz nenhuma alteração na parte mecânica eu já conheci do motor 1.6 aspirado 16 válvulas 4 cilindros flex que rende 113 cavalos no etanol 110 na gasolina 15.13 kg de torque no etanol 15.2 na gasolina com o câmbio CVT de 6 velocidades o Zera 100 fica na casa de 12.2 segundos velocidade máxima 180 km por hora no quesito acabamento ele não traz uma capinha aqui propriamente nessa parte mas vem com manta acústica e ficou faltando a haste pantográfica dados de consumo conforme o Inmetro diz na cidade no etanol 8.1 na gasolina 11.8 na estrada no etanol 10.5 na gasolina 15 km por litro meus amigos é um ponto extremamente positivo desse conjunto aspirado muita gente reclama poxa não tem moto turbo na gama do Versa mas é um diferencial também além do consumo a questão da manutenção que é uma manutenção mais barata quando a gente compara com o conjunto turbo alimentado e sem falar também que é um motor extremamente confiável a Nissan não dá bobeira nesse quesito ponto positivo também 3 anos de garantia sem limite de quilometragem mais informações na descrição toda a iluminação do Versa SR 2025 você acha que nessa faixa de preço esse carro merecia luzes brancas desse lado você observa o farol baixo aqui fica a iluminação alta e no cantinho a luz de seta com uma pequena luz de posição e mais abaixo o farol ciliar de neblina também nesse estilo repetidor de seta porém é em LED bacana design bonito e a traseira vem com esse estilo de acendimento igual lá na frente né luzes mais simples com a seta aqui embaixo e a placa na cor amarela também beleza pessoal e aproveitando que eu tô aqui desse lado mostrando que só temos um ajuste de inclinação para o banco do passageiro no quesito itens de segurança até que essa versão é bem completinha bem recheada ela traz alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência controle de tração e estabilidade freios ABS com controle eletrônico de frenagem sistema inteligente de partida em rampa acendimento automático do farol e alerta de objetos no banco traseiro e aí vale a pena nesse preço então tá aí pessoal o vídeo de hoje foi esse Versa SR 2025 você compraria o sedã da Nissan ao invés do sedã da Volkswagen da Chevrolet e também da Hyundai comenta aqui embaixo lembrando que os melhores preços em carro zero quilômetro você encontra lá no site da digitaldrive.com.br de acordo com a sua região você consegue observar descontos de 10 mil 20 mil podendo ultrapassar até 50 mil reais em alguns modelos de marcas específicas lembrando que são chassis específicos que às vezes você nem fica sabendo que tá disponível lá na concessionária então não perde tempo acessa lá digitaldrive.com.br um grande abraço e até a próxima e até a próxima